Nós temos até um vídeo desse caso, porque a moradora trata como uma falta de cidadania e uma atitude que revolta. Essa moradora registra descarte de entulho na porta de Bolsão, em bairro aqui de Araraquara, Ernesto. É uma moradora do Jardim Brasil, Chico. Ela está inconformada com o descarte irregular de resíduos na porta do Bolsão. Ela é a Bruna. Ela conta que o Bolsão tem horário previsto de funcionamento, mas tem gente que prefere não esperar o portão abrir e descarta o material dele de forma irregular. A Bruna diz o seguinte, eu moro no Jardim Brasil e quero relatar a falta de educação dos moradores. Ao invés de esperar o Bolsão abrir, as pessoas jogam todo o entulho na porta, enquanto o Bolsão está fechado. E ela fez um vídeo para ilustrar o que ela está dizendo. Meu nome é Bruna, sou moradora aqui do Jardim Brasil. Eu moro em frente ao Bolsão, aqui nessa casinha. E já existe o Bolsão, gente, que é próprio para jogar os descartes, né? Mas não, o povo faz questão, olha isso, de vir aqui, achar que aqui é lixão e tacar tudo na porta, ó. Ó, tá vendo? Sendo que tem, o povo não pode esperar abrir, não, ó, tem que deixar a zona aqui, ó, na frente, ó. Proibido jogar lixo. Qual que é a dificuldade que o brasileiro tem de ler essa placa? Proibido jogar lixo, ó, não, ó. Aí chega de manhã, a menina que trabalha aqui, ela não tem obrigação de pegar os lixos aqui da porta. Não tem obrigação nenhuma, não tem. A obrigação dela é aqui dentro. Aí chega aqui, o que ela tem que fazer? Infelizmente, catar tudo isso, ó. Que o cidadão vem e joga, e não sabe ler a placa. É escrito proibido jogar lixo. Olha, aí hoje, mais uma vez, ó, a situação que tá. Jogam os galhos de árvore, as coisas, é, sem comentários. Ó, hoje o cidadão vem e joga, ó, mais coisas. É meta de razão, né? As coisas que estavam ontem, teve que ser retirado. Ó, a situação. Aí a gente desce aqui, porque aqui são casinhas, aqui. Tem, a gente paga imposto, né? E já fiz uma... Já fizeram reclamação também na prefeitura, já. Veio aí, inclusive, um moço aqui da prefeitura olhar. Falou que abriu a reclamação. Olha a passagem, olha a situação desse corredor. Vê se tem condições. Olha. Eu agradeço a Bruna pela participação. A gente é morador. Ela tá, tá justificando aí, com o vídeo, a sua bronca. Fora os escorpião que a gente acha dentro de casa. Agora a gente, é, tem que se unir com a população, os vizinhos, pra pagar essa sujeira, gente. A Bruna tem toda razão, porque a gente tem feito críticas aqui, a administração, que muitas vezes demora pra recolher alguns resíduos, como, por exemplo, na semana passada mesmo, na sexta-feira falamos com o prefeito Edinho. Ele até se manifestou em razão da bronca de uma ouvinte e telespectadora falando de problemas ainda que temos desde quando teve aquela chuva, há mais ou menos 20 dias, que derrubou várias árvores. E ainda tem vários galhos de árvores secos, ainda em canteiro central, ocupando calçada, passeio público em Araraquara, que não foram recolhidos. Agora, a gente tem que entender também que esse outro caso aqui que a Bruna traz é responsabilidade do irresponsável, que vai lá e descarta na frente do Bolsão. Quando tem que fazer a crítica à administração pública por uma falha de gestão, a gente faz sim. Agora, a gente também precisa pontuar e mostrar a falha do cidadão, porque esse que descartou na frente do Bolsão, não tem direito de criticar a administração pública, por não fazer uma limpeza em uma área pública, por exemplo, por mais que tenha obrigação. Porque o cidadão, ele tem o dever, ele tem o dever de cumprir com suas obrigações para poder, sim, fazer a crítica, uma crítica consistente, baseada na realidade, cobrar dos gestores públicos que realmente eles cumpram com as suas obrigações. Estava fechado quando chegou lá? Por quê? Foi muito cedo? Porque o Bolsão, todo o Bolsão tem um horário de funcionamento, horário para abrir, horário para fechar. Ou será que, nesse dia, o Bolsão não abriu por algum motivo? Ou demorou demais para iniciar o funcionamento? Mesmo assim, não justifica, Madalena, descartar resíduos, descartar entulho na porta do Bolsão, gerando um problema ainda maior para o pessoal que trabalha no local. A verdade é que também as pessoas desaprenderam, ou nunca tiveram, não tiveram educação. Então, me parece que não tem respeito nenhum com o meio ambiente, não tem respeito com a cidade. Quer dizer, não foi despertado ainda pelo espírito da cidadania, viu, Ernesto? Então, enquanto a gente não tiver isso, a gente vai sofrer e vai sofrer muito. É isso aí. Madalena, a gente já falou disso no programa tantas vezes, né? E o resumo é exatamente o que você e o Chico falaram. Se resume a ter educação, cidadania. Porque não adianta você ficar imaginando que a prefeitura, por um passe de mágica, vai começar a fazer sumir os seus entulhos, os seus galhos. E é óbvio que tem que ter um horário de funcionamento. Porque, afinal de contas, aquilo é mantido também por funcionários. Alguns funcionários que trabalham ali, que também tem sua vida, que tem a sua família. Então, tem que ter hora para abrir, tem que ter hora para fechar. O mínimo que você, cidadão, pode fazer é se interar se vai estar aberto e qual é o horário de funcionamento. Ah, mas eu fui tal dia. Era feriado ou não abria porque era domingo, sei lá que dia que era? Você precisa se interar desses horários e respeitar. Como o Chico colocou, Madalena também, não tem a menor desculpa que seja para jogar na porta da coleta. Se o Bolsão existe, ele existe para uma necessidade e você, respeitando o Bolsão, está respeitando a cidade toda. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.